Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo, é tipo um lobby, né, de dois jogadores, eu tô aqui com o Jean. Oi, gente! E, gente, ele é inspirado naquele joguinho lá da Watergirl e Fireboy, que tem do Freebie, quem conhece essa aí... Eu era viciado, meu Deus! Eu nunca consegui passar muitas fases, não sei porquê, eu sei que fui ruim nesse jogo, mas vamos tentar no Roblox, né, gente? Então, eu vou ser aqui a água e você vai ser o foguinho, beleza? Eu vou ser o foguinho, bora, bora, bora! Tá, então eu acho que a gente tem que entrar aqui no nível 1, né? Eu acho que é! Tá, vamos entrar, entrei! Entrei também! Ah, aqui, oi! Ah, não consegui! Hello! Ah, não está! A gente está separando o meu lugar! Ah, agora eu entendi! Tá, o Pui, que eu acho que você vai acabar ajudando essa menina que está aqui comigo! Parece que tudo bem! Tá, e aqui? Pressione o botão para o fogo! Ah, entendi! Beleza, pera! Vai passando aí! Pressione o botão para a água, pode pressionar? Pode, vai, vai! Aê, vai! Tá, olha lá, eu vou passar... Vamos lá, vamos lá! Ah, o meu é o último, você também? Tá, vamos clicar! Ah, clica, clica aí! Vai! Ah, tá, eu estava esperando! Ah, vai, vai, vai! Agora sim! Ah, e agora? Ah, tá, acho que tem que vir aqui pelo meio, isso, isso! Aí... Cliquei! Bora, bora, bora! É, então eu não posso cair na água e você não pode cair no fogo, ok! Os pontos? Oxi! Olha, tem um diamante aqui no meu! Não, não, não tem! Eu quero diamante também! Ah, esse é de pisar! Já foi, já foi! Aê, beleza! Já foi? Ah, beleza! E agora? Ah, é verdade, verdade! Ah, o meu é a água! Gente, eu tô fazendo o seu assinamento até agora! Então, é um pouco complexo, mas eu acho que a gente terminou o nível 1! Aê, a gente tá dividido? A gente não tá mais dividido! Aê! Bora lá! Agora a gente vai no nível 2! Bora, bora, bora! Eu ganhei um monte de cliquezinho de mouse! Tá, vamos lá! Bora pro nível 2! Ai, olha só diamantes! Olha, é mesmo! Eu acho que dá pra ir normal aqui, né? Eu espero! Aê! Ai, que legal! A gente tocou o folho, o diamante! Ah, aqui eu passei normal! Também! Você tem que pisar? Ah, pisei! Pisei, vai! Tá, aí vamos! Cuidado, hein! Acho que dá! Dá pra ir? Acho que dá! Gente do céu! Ok, ok, gente! Que eu tenho que ir... Meu Deus, tem que raciocinar! Tá, eu vou pisar aqui! Já vou pisar no outro! Corre! A Nath! Eita, gente! Tá, vamos lá! Aqui passa normal! Só no final, só no final! Ah, no final! Tá fácil, por enquanto! Esses níveis eu tô achando bem de boa! Aí vai lá e a gente cai, né? Tá, tá no caralho! Aí! Tá! Boa! Ok, olha! A gente tá com a gente auto-proca! Dá licença, né? Anos e anos! Isso aqui é a união! E não faz a força! Ai, faz! Tá, vamos pro nível 3! Olha, a gente já passou 3 níveis! Eita, que eita! Tem o 4 e o 5 ainda! Tem o 5! E tem mais lá na frente também, eu vi! É rosa! Que bonitinho! Que lindo! É um gummy bear! Um gummy bear! Do nada! Que bonitinho! Gente, que fofo! Achei fofo! Ok, ativei! Coloquei um gummy bear aí pra você! Olha, chocolate! Olha! Será que é alguma coisa se ativar? Esse aqui é o mundo dos doces! Sim! Isso mesmo! Não tinha, né? No jogo dele! É tipo inspirado! Ele não é tão tão legal assim! Eu acho que é mais a temática do jogo! É mesmo, né? Nossa, tá começando a ficar difícil o parkour aqui! Mas não tem! Ok, ativei! Ah, beleza! Dá pra passar pelo lado, assim! É, dá pra passar! É mesmo! Só tem uns pets aqui! Uns pets? O meu não tem! O seu tá aparecendo pra você? O seu tem! Tem uns cachorros voando aqui! Eita, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Tem uns pedaços de coisa que eu não sei... Ai, caí, morri! Beleza! Ah, o bom que eu não vou te disparar tanto, né? E bom, né? Porque senão... Aí, boa, boa! Bora lá! Vamos aqui na paredinha! Ah, meu Deus do céu! Quase que eu caí! Ok, ok! Tô passando! Ai, eu pisei! Ai! Ah, não! Nossa, o teu é mais difícil que o meu! É? Olha pra minha parede! Gente, olha pra tua! Nossa, o meu é mesmo! A maior acrobacia! Aqui, deu boa! Ah, tá bom! Terminamos! Aê, boa! Bora lá! Vamos pro nível 4! Bora, bora! É uma menina parada aqui! É, eu vi! Aquela, Zé! Como ela é chique! Eu reparando no estilo dos outros do Roblox, tá! Ok! Eita! Floresta! Floresta amazônica! Floresta! Ó, você viu que aqui dos lados sempre tem, tipo, alguma coisa? Dessa vez tem um troféu! Nossa, é verdade! É o troféu da nossa vitória, viu? Ah, é mesmo! Aqui aparece, parece mara eucária! Verdade! Que específico! Tá ok! Bora! Vamos tentar passar super rápido nesse nível, porque a gente é pra... Vamos, vamos, vamos! Não, cuidado, cuidado! Você tem a aula! Nossa, o tamanho do bloco! Que ódio! Ah, não! Poxa, você não morre! Ah, morri! Mas aí eu... É, ok, e agora? O que eu tenho que fazer? Ah, é um labirinto! Mas eu tô olhando por cima! Ah, é? Tem como olhar por cima? Ah, tem mesmo! Pera, mas mesmo assim tá difícil! Ah, tá! Tá mesmo! Aqui, ó! Agora foi! Gente, nossa senhora! Eu tava entrando no lugar! Essa coisa de mouse que tem aqui no meio da tela! É mesmo! Eu ainda não entendi! Eu entendi também, tem que ficar clicando! Ah, é! Passamos! Ok! Ah! Quase! Eu jurei! Parabéns, Natasha! Me taquei! Morri de novo! Nossa, eu não tinha morrido até agora! Daí do nada eu comecei a morrer! Vai, Natasha! Vai, ative aí! Vai, vai, vai! Eita! Pera, o meu sumiu! Você não tá pra ir? O meu sumiu! Acho que porque eu tava lá muito tempo! Volta! Peraí, vou ter que morrer! Beleza, peraí, peraí! Ah, tá! Beleza! Ah, eu... Mas eu volto e agora? E agora? É mesmo! E agora? Como é que eu vou? Nossa, pra mim você tá parado andando em cima do bloco! Mentira! Gente, voltamos aqui depois de programinhos! Gente, erros técnicos! Vamos lá! Eita, meu Deus! Beleza! Nossa, isso aqui é difícil, hein? Eita, eita! Ai, quase que eu morri ali! Passei! Ok, tô aqui também, vou clicar! Ok, clicar! Eita, minha moça! Eita! Eu morri! Isso foi pela esteira! Tem umas menininhas já viram! Ah, eu vou passar assim! Mentira que dá! Eu não sei! Calma! Eu vou tentar! Eu acho que dá! Eu vou pular o sistema! Gente, é por uma boa causa! Eu ainda consigo clicar aqui no teu coisa, eu acho! Ah, eu voltei! Eita! Mas eu vou também pela estrela! Não, mas eu consegui clicar aqui, ó! Burlar o sistema! Ai, gente, burlando o sistema do jogo! Peraí, o meu tá errado! Porque o teu negocinho, ele tá subindo bem até em cima! O meu não tá! Então é o jogo que tá errado! Porque o meu aqui, ó! Olha só, tem hora que ele vem, tem hora que ele não vem! Então, o meu também, tipo, tem hora que ele... Ah, sei lá, gente! Vamos passar, gente! Não quero começar essa fase, não! Ok, ok! Eita! Morri! Tá, ok! Pera, eu vou esperar pra dar o último pulo aqui! O Gênio indo de lado, bem pleno! Meu Deus! Aí! Aí, agora? Agora tu vai pelo lado que vai calmar, tá! Ai! Ok, beleza! Só foi! Aê! Graças a Deus! E vamos ir agora pro último nível! Será que vai ser difícil também? Nível 5! Ah! O que é? Tem uma, tipo, uma coisa mais grega, sei lá! Ah, é mesmo! Olha ali a coroa! Ali atrás, é as nossas coroas! As nuvens! Olha, nuvem! Bora! Beleza! Nossa, eu bem feliz! Ok, ok! Que isso? Parece um negócio de passa ou repassa! Ah, não pode encostar! É a água, né? Não, eu não posso encostar porque eu sou a água! Ah! Eu não gosto de fogo! Ah, o fogo que... Não quero me queimar, não! Nossa, o legal que a gente tá com duplas agora! Tem uma menininha aí! É mesmo, né? E tem uma aqui comigo! Cliquei! Aê, beleza! Aê! Vamos que vamos! Ok! Aê! Acho que essa aqui é só passar normal aqui! Nossa, bem lentinho! Ah, tu tem que andar junto! Eu vou ficar aqui no meio da... É, eu não gosto quando tem que andar junto porque eu me sinto... Ok! Ou já vai, já vai! Não! Vai, 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 vai! Calma, vai ter tudo certo! Pode ir, pode ir! Aí, cliquei! Ui, fui! Fui! Ah, menino já tinha clicado pro meu, né? É sim, sim! Ah, ele foi menininha, na verdade! É... Beleza, vamos! Oxe, a escada desse aqui é laranja! Não tá assim, não... Não poderia encostar, né? Ah, é mesmo! Eita, meu Deus! Agora isso depende de uma pedra! Eita, minha... Peraí, assim, ó! Vai! Ok! Passei! Calma, eu vou esperar lá! Ok, ok, ok! Ai! Foi! Aê, boa! Aê, beleza, beleza! A morte mais... Nossa, de novo! Gente, o que que tá acontecendo comigo? Ó, o seu tem quatro, mas eu sou duas só! Nossa, verdade! Tem umas que são diferentes! Ah, agora é de adivinhar ou não, será? Eu acho que é adivinhar! Eu vou na mais escura! O meu é a pedra escura! Por uma coincidência, o meu é a pedra escura! Ah, esse aqui! Ok! E agora? Ah, agora esse último aqui... Será que é igual? Acho que não! Não sei! Vamos lá! E o... Uai! Peraí! Poxa, o que que deu aí? O meu todo só não dava pra passar! Poxa! Será? Será que tá bugado? Ah, não! É esse aqui, tá certo! Vai, Gê! Vai, vai, peraí! Beleza, aqui de novo! Aê! Boa! Boa! Chegamos! Ai, meu Deus, vamos passar aqui! Graças a Deus! Peraí, vocês vão! Tem alguma coisa pra comprar? Tem, tem pet? É, acho que tem pet, né? Eu quero um pet! Como é que... Como é que... Deixa eu ver, deixa eu ver! Eu acho que é ali, ali do lado, ó! Naqueles ovinhos, não é? Ah, na verdade! Ah, eu vou comprar um pet, porque a gente não passou tudo isso aqui à toa! Ah, eu vou comprar esse aqui! Mas moeda é os cliques? Eu acho que é! Não sei! Ah, é! É isso mesmo! Comprei! Ai, meu Deus! Ganhei um cachorro de fogo! Ai, eu ganhei um gato! Vou comprar mais um! Eu comprei tudo! Mas não tá aparecendo! O quê? Acho que tem que equipar... Ah, na verdade! Não tá aparecendo! Gente, o jogo tá bugado! Tô triste! É, gente! O jogo é bugado, é isso! Isso é importante que a gente passou, né? É! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar só de se inscrever aqui no canal, ou se inscrever no canal quando for comprar Robux ou um prêmio! É isso, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal! E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis! Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos! Um big beijo fantástico! Tchau, tchau!